E aí meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, você que é novo. E se você não é novo, já deixa o like. Se puder, vai no primeiro link da descrição, tá o meu Instagram, tá certo? Gente, presta bem atenção. Rodolfo, pelo que parece, vai aparecer com nova presepada. Ele vai anunciar aí, pelo que parece, o que tudo indica, um novo videoclipe. Será se Juliette, Juliette vai estar nesse videoclipe? Será? Comenta aí. Vamos ver o que ele postou no seu Instagram, algo que deixou os cactos e os seguidores de Rodolfo um pouco, como eu posso dizer, desconfiados. Vamos nessa, vamos ver o que tá pegando. Como é que costume, gente? Eu peço pra vocês me seguirem aqui no Insta. Gente, passa lá no meu Insta, primeiro link da descrição, é só clicar e seguir. Falta bem pouquinho pra gente chegar aos 3,200. Quem sabe, quem sabe a gente chega aos 4 mil antes da fazenda. Porque eu sei que quando chegar a fazenda, a gente vai lá pros 10 mil brincando. A gente vai chegar a 10 mil seguidores assim que acabar a fazenda. Olha o que eu tô te dizendo, a gente vai chegar, mas eu preciso de você. Primeiro link da descrição, é só clicar e seguir lá. E é o seguinte, Rodolfo, Rodolfo, olha o que ele botou nos stories dele. Aqui é o cacto da Juliette, ele tá botando nesse cacto, tá lá. Aí tá, olha o cacto de novo. Olha o cacto de novo. Aí, ó, vai ter mais cacto, ó. Gente, você tava brava com ele, que só eu que carregava o cacto. Agora ele tá carregando o cacto também, viu? Até chegar em casa, viu? Olha lá. Carregando o cacto. Marcou a Juliette. Ê, Juliette. Olha o serviço que você arrumou, ó. Chegou na Goiânia. Olha lá, ó. Ô, meu povo do Insta. Tudo bem por aí? Fala, Rodolfo. Ótimo dia pra todos. Deus abençoe. Olha só, mais essa conquista, ó. Mais uma conquista, graças a Deus, ó. Vamos ver a conquista. Tem que precisar pausar aqui. Que loucura. A música Marca Evidente, a música que a Juliette cantou com o Rodolfo na live de Wesley Safadão, lançada há quase 10 anos, voltou a aparecer entre as mais tocadas do país. É como se estivesse estourando novamente. Mais um fato marcante para 2021 de Israel e Rodolfo. A música já foi lançada há 10 anos e tá estourando novamente. Por quê? Porque a Ju cantou com o Rodolfo. Então, todo mundo gostou da Ju cantando. E será que vai vir uma nova, como eu posso dizer, um novo Fiat com a Juliette sobre a marca Evidência? Aqui, ó. Olha o que ele marcou depois. Vamos subir a tag, hashtag, ouça a marca Evidente. Olha que loucura. Será que vai vir aí? Olha, hashtag, vamos ver se tá... Tem gente compartilhando a hashtag, ó. Tem gente compartilhando já, tô pedindo pra subir. Tão subindo a hashtag. Gente, o que vocês acham? Comenta aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que ajuda, que assiste aqui o canal. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tamo junto. Até mais. Tchau.